Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. No novo ano, costumamos fazer sempre resoluções, procurando de alguma forma corrigir más situações do passado, más decisões ou más condutas. Outros há que, quando começam o novo ano, vêm para a rua batendo com tachos ou com latas para afastar o ano velho e tudo quanto ele teve de mal. Pois bem, esta semana, na primeira crónica do ano, vamos começar por espantar o ano velho. E vamos espantar o ano velho lembrando a última sessão da Assembleia Municipal. Ainda não foi desta que tivemos uma Assembleia Municipal com elevação, tanto mais que o tema central desta sessão extraordinária o merecia. Falamos, pois, das dificuldades dos pequenos produtores agrícolas do Conselho com o licenciamento das suas explorações. Leis demasiado burocráticas. Muitas vezes impostas a partir de Bruxelas com o completo desconhecimento da realidade de quem cá vive. Mas, sobretudo, leis que, gradualmente, vão destruindo o tecido produtivo agrícola do interior e também da nossa região em São Pedro Sul e constituem um motivo de desalento para quem cá quer viver e se dedicar à agricultura. No meio de um assunto tão sério e urgente como este, houve tempo na Assembleia Municipal para picardias. E o mais grave é que tais picardias foram, mais uma vez, fulanizadas e foram, mais uma vez, em nome de experiências pessoais e de situações particulares que em nada aproveitam ao Conselho. Mais uma vez, o Engenheiro Lopes Ribeiro, deputado municipal do PSD, e o Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul tiveram um diálogo desagradável e que pouco a propósito vinha deste assunto. Desta vez, reconheço, é certo, que a atitude do Engenheiro Lopes Ribeiro não foi a mais correta. Ou se está como deputado municipal, ou se está como dirigente associativo, ou se está como técnico do Ministério da Agricultura. Estar nas três condições ao mesmo tempo proporciona situações infelizes como esta e proporciona também o tom dos ataques que lhe foram dirigidos pelo Presidente Vítor Figueiredo e, confesso, nalguns pontos com razão. Portanto, espantemos o ano velho e vamos trazer elevação para os debates na política municipal da nossa terra e, sobretudo, mais preocupação com os munícipes do que com fé diversa, com vaidades ou com aspectos pessoais. Espantado que está o ano velho, vamos falar de boas notícias no ano novo. Em primeiro lugar, quero saudar a candidatura da minha querida amiga Paula Carvalhas, a Presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de São Pedro Sul. Os bombeiros, como, aliás, toda a sociedade, cada vez mais estão abertos à participação feminina. Não por via de cotas ou de uma obrigação legal, mas por via do mérito. E a Paula Carvalhas é uma das pessoas que merece o nosso apreço e a nossa confiança. E venham mais, Paula Carvalhas, para a Caixa Agrícola, para a Santa Casa da Misericórdia, para o município. Mais e mais mulheres a assumir papéis de relevo na nossa sociedade sanpedrense. Parabéns, Paula, e felicidades na eleição e no mandato que desempenharás, como sempre, de uma forma dedicada e honesta. Outra boa notícia também é o reconhecimento que foi feito ao Bruno Matias como o mandatário da candidatura de Maria de Belém Roseira a Presidente da República. Enche-me de júbilo e de vaidade ver jovens sanpedrenses envolvidos na atividade política tanto mais a tanto alto nível. E isto, pese embora, naturalmente, não apoiar a candidatura de Maria de Belém Roseira. Temos, assim, bons indícios para 2016. Começa de forma auspiciosa. Resta-me só desejar que este seja um ano de grandes realizações para São Pedro Sul, com a recuperação do Balneário Romano, tão bem conseguida pelo Presidente da Câmara Municipal de São Pedro Sul, mas, sobretudo, que este ano, a nossa economia, as nossas termas, a nossa termalistura, tenham melhores resultados e possam, de facto, contribuir para o desenvolvimento de São Pedro Sul. Até para a semana. Discurso Direto Crónica de Opinião De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões Antes dos noticiários regionais Discurso Direto Opinião que conta eF. copper EF. EF. Câmara